Doutora Dóris Daer, radio-oncologista do Instituto de Radioterapia de Itaguatinga, aqui no Anchieta, conversando com a gente, fez uma alerta importante. Fala um pouco sobre a patologia do câncer. O que nós temos que ter é uma atenção para que qualquer sinal diferente em nosso organismo procure o mais rápido que possa um esclarecimento. Nós mulheres, se temos um sangramento irregular, isso pode ser sinal de uma patologia grave, que se tratada a tempo, curada. Uma pequena mancha na pele que não existia antes e surge de repente, pode ser um câncer que, se tratado a tempo, pode ser curado. Um nódulo na mama que não existia e que você passou a palpá-lo, pode ser um câncer. Você opera, faz o tratamento e pode ser curada. O diagnóstico precoce pode salvar a sua vida. Fica a dica do Instituto de Radioterapia de Itaguatinga e o Hospital Anchieta, com muito amor à vida.